Mais de 40 venezuelanos são acolhidos em novo espaço O acolhimento é assistido por uma equipe multidisciplinar com sociólogo, psicólogo, assistente social e técnico de enfermagem Recentemente nós tivemos a inauguração do novo espaço do Acolhimento Esperança um espaço totalmente renovado, amplo também do Conselho Tutelar, do Rio Verde e hoje nós estamos entregando também um espaço para os emigrantes venezuelanos um espaço melhor para ter uma condição de vida melhor também para os estrangeiros O novo abrigo está localizado na Rua 4, no bairro Primavera Os indígenas venezuelanos chegaram a Parauapebas há mais de um ano e recebem atendimento socioassistencial da prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS Esse espaço foi pensado para que eles não perdessem os costumes deles e também pudessem enriquecer a sua própria cultura com a cultura brasileira com os estudos, com a língua portuguesa e ter as suas práticas religiosas como base Então a Assistência Social tem se preocupado muito com isso e hoje é um momento de alegria Em tempo de pandemia, o trabalho desenvolvido pela SEMAS com os indígenas da Venezuela tem como objetivo evitar a transmissão da Covid-19 entre a população vulnerável de refugiados Como a gente vive uma situação de... Antes era emergência, agora é um acolhimento institucional Envolve todas as secretarias Então nós temos um professor que é cedido pela educação Nós temos um técnico de enfermagem que faz essa ponte entre eles e a saúde E às vezes também temos ações, tanto de odontos, de toda a saúde Médicos, enfermeiros e tudo E temos uma equipe técnica que fica o tempo todo aqui Que é uma Assistência Social, um Sociólogo e um Psicólogo Que dá esse suporte para eles também Sem distinção, o Poder Público Municipal entregou um novo espaço amplo, confortável e adaptado aos costumes indígenas que agora estão sendo acolhidos com respeito e dignidade Com esse novo espaço a gente conseguiu separar mais um pouquinho a equipe técnica para fazer um atendimento mais individualizado Mais humanizado Conseguimos mais um espaço para a própria equipe técnica de saúde para fazer a medicação mais, vamos dizer assim, privativa Porque a gente, no nosso espaço, antes não tinha todas essas separações E também a equipe administrativa E quanto a eles também, porque lá o espaço era muito quente Mas aqui o espaço está excelente